Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Oi, seja muito bem-vindo a mais um Terra Pecuária. E agora vamos conferir todos os detalhes para o tradicional leilão Essência da Raça Cindy. Cheirinho de café, essência de café. Mas sabe, isso não se compara à essência do Cindy aqui na Fazenda Tabajur, a esse cheirinho que a gente sente, porque aqui é que está impregnado o potencial do pioneirismo, de como essa raça foi desenvolvida pela família de seu Adáudio Castilho. E é assim que a gente começa a falar de mais uma programação do Essência da Raça Cindy. Esse ano, 12ª edição desse evento, seu Adáudio, e com novidades. Então, Isabela, todo ano a gente procura por o que nós temos de melhor. E esse ano, nós decidimos fazer um leilão de prenhês, porque é através da prenhês, dos acasalamentos que eu faço, que eu tenho esse gado meu. E, às vezes, muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade de ter esse acasalamento. Então, nós vamos fazer o leilão de prenhês, é uma novidade, das melhores doadoras minhas, os acasalamentos sonhados por mim, além do leilão essência, que é o 12º, nós sempre colocamos animais que formam e formaram e vão formar novos criadores. Falando agora sobre essa oferta de doadoras, acho que a coragem do senhor para disponibilizar aí mais de 15 doadoras, não é tipo assim, animais que a gente tem dúvidas, são animais provados. Então, a gente vai ter aí mães de touros de central, irmãs de touros de central. É algo assim, até difícil a gente escolher uma para falar, né, senhor Adalde? Olha, quase todas. Eu gostaria de comprar, se eu pudesse, mas eu vou vender. Chama atenção nas doadoras que vão ser colocadas à venda, a Griselda. É uma vaca fantástica, além dela ser uma vaca linda, maravilhosa, é o sonho de qualquer criador, porque ela em si é uma miss, ela é uma modelo, ela é tudo. Só que o que ela é mais importante mesmo é a produção. Ela é mãe de touro de central, mãe do mogli, mãe do martiel, mãe do matarazzo, e eu tenho mais três filhos dela novo, que também vão ser futuro reprodutor. Além de fêmeas, então é uma vaca comprovada na beleza, na fertilidade, na produção, e uma vantagem, ela coloca muito marmoreio, qualidade de carne, indicada. A indicada é uma vaca que eu sou encantado com ela, é filha da Doriana, que foi também campeã de Uberaba. Ela mesma já foi campeã de Uberaba, filha do Unicef. Vaca fantástica, linda de morfologia. Também temos a Laudiane, vaca maravilhosa, lindíssima, filha do guerreiro, com a Eureka. Eureka, mãe da Laudiane, é outra doadora fantástica. Então, são muitas vacas, Isabela, que até eu mesmo fico perdido de tanta vaca burra. O Essência só terá dois touros vendidos. Simplesmente Jundu da Estiva, que é o atual grande campeão nacional da Expozebu. Quase 1.200 quilos de muita produtividade comprovada, pois já fez em 2022 filhos premiados nas pistas. Raçador que vive sua grande ascensão no mercado. E ainda Mogli Fivi da Estiva. Touro que já foi campeão de prova de ganho de peso e se consagrou como grande campeão da Nacional da Raça Cindy, realizada em Goiânia. Além de ter sido reservado campeão na Expozebu. Vale lembrar que ainda concorre a premiações em 2023. Podemos destacar ainda Ela Fivi Otê, filha do Niséfano, Nabela Otê, que é deca 1 no PMGZ e segue parida de fêmea do Jacaré da Estiva. Atenção também para Lous Fivi da Estiva, que trazem seu pedigree o Guerreiro e o Irapuru, sendo deca 1 e genotipada a 2 a 2. Olhares atentos para a Ibis Fivi da Estiva, filha do Niséfano, Nababalu, que está premia do Jundu e é a 2 a 2. Muitas linhagens de campeões, como Hipomeia Fivi da Estiva, filha do Bulldog, na Jangada da Estiva, que também está premia do Jundu. E nossa última a ser citada em meio a tantas pedras preciosas é Ibativa Fivi da Estiva, fêmea que já bateu o recorde de preço na raça, filha do Bulldog, na Vanessa P, que está parida do Hermes Porangaba. É esse o leilão onde os grandes criadores começaram, é daqui que vem essa base. Então, quando a gente fala sobre abastecer o mercado, é uma responsabilidade muito grande, né, senhor Adalde? Não, sem dúvida, isso aí é uma responsabilidade grande e eu tenho que me desdobrar, porque hoje todo mundo está criando bem. Só que no criar bem, como eu tenho volume, eu consigo ter, assim, animais para atender o mercado. São vacas comprovadas. Então, isso aí vai ajudar muito o mercado. E no sábado, as novas gerações, tanto de fêmeas como de touros, vêm aí para mostrar uma grande oportunidade, mais um desprendimento do seu Adalde. Não, sem dúvida, esse leilão de novilhas do sábado, tanto de novilha como touros, são animais de altíssima qualidade e são animais que, no passado, eram a minha renovação de plantel. São novilhas futuras doadoras, futuras animais que vão deixar também o seu legado dentro da minha criação. São acasalamentos pensados sabendo a produção desses animais. Então, assim, não é simplesmente olhar a vaca e ver como ela é morfologicamente. É saber a produção dela na fazenda, né, seu Adalde? Eu conheço todas as minhas vacas, o jeito que ela moja, o ubre, o teto. Eu conheço todas, Isabela. Por quê? Porque eu namoro o rebanho. Eu respiro o rebanho. E eu seleciono o animal pela morfologia e pelas avaliações. E aí, em cima do Jundu, da Estiva, que a gente veio fazer esse convite super especial para mais uma grande programação do Essência da Raça Cindy e também Semana Cindy Castilho. É isso, né, seu Adalde? Então, eu queria aproveitar a todos. Acompanha pelo canal do Boi, essa Semana Cindy Castilho, o nosso evento. Quem sabe você é o próximo criador de Cindy e vai fazer parte da família Cindy e a raça que mais cresce a nível de Brasil. Conto com a audiência de vocês. Essa é a fonte do melhoramento genético na carne e no leite da raça Cindy, abrindo suas porteiras. Mais informações sobre esse grande evento com a Conex Leilões e com a Carvalho Acessoria. Intervalo chegando por aqui, mas no próximo bloco tem muito mais da Pecuária Nacional para você. Não sabe aí. É a líder na venda de sêmen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética aditiva, o berço da pecuária produtiva. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esses são os nossos queridos parceiros da Fazenda Camparino. Muito obrigada, Natália Martins e seu José Humberto Vilela, pela participação e parceria de sempre. E continuamos por aqui em ritmo de leilão dos bons. Afinal, tem leilão virtual da Fazenda Manaim chegando e trazendo ao mercado 70 touros rústicos e genotipados. Se embora conferir todos os detalhes, confere aí. E o Terra Pecuária está aqui em Terras Cuiabanas para conhecer de perto um projeto familiar que busca e prioriza a qualidade da criação de Nelore PO. Nós estamos no Nelore Manaim para contar um pouquinho da história e de como começou. São quase três décadas de criação e a gente vai saber os detalhes dessa paixão pela pecuária. Bom, a minha perspectiva sempre foi mexer com cria e a reprodução, tanto o PO como o gado comercial. Na época, nós começamos com o gado comercial, adquiriam as matrizes de criadores, já que tinham décadas com a criação. E nesse processo, nós estamos melhorando o nosso gado, né? E sempre priorizando a qualidade, a desmama, peso, maternal. Então, a gente foi fazendo uma peneira e selecionando ao longo desse tempo. Para chegar no ponto de hoje, né? Que a gente está. Hoje, a gente está muito seguro com o leilão, até porque sentimos que estamos cumprindo com o objetivo, né? Que é produzir carne. Manaim. Nome que foi mencionado na Bíblia como lugar visitado por anjos. Uma terra abençoada. Hoje, carrega a responsabilidade de ser povoada de imensa riqueza na flora e na fauna. E acolher uma família que é puro amor, dedicação e gratidão por tudo que essas terras representam. Agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar nesse pedacinho de terra. Agradecer a minha família que participa desse tempo todo na dificuldade. Agradecer a equipe Manaim, nossos parceiros aqui na Lida. Essa equipe multitarefa que compõe o Nelore Manaim, garante um plantel que responde em qualquer parte do país. Animais que foram escolhidos com capricho e consistência para estrelar esse remate. Animais extremamente bem avaliados, né? 100% passaram por ultrassom de carcaça e 100% serão genotipados. Então, a gente está trazendo para o leilão várias ferramentas que possam deixar nosso cliente seguro na hora da compra. E outro pilar muito importante é a nossa intra-rebanho. Então, a gente tem os grupos de manejo dentro da fazenda. Esses animais vão ter o fechamento da intra-rebanho nossa, que vai abranger todas essas características que estamos falando. Eu quero deixar um convite a todos os amigos, clientes e ao pessoal que nos assiste, né? E espero tê-los junto com a gente no dia 25 de setembro pelo Sistema Canal do Boa e AgroCanal. Muito obrigado e aguardamos vocês. Sucesso a todos nós. E o Melhor do Campo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Te espero para a próxima edição, viu? Encontro marcadíssimo. Beijo grande, aquele abraço e até lá. Tchau, tchau. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics E Rural Metra Industrial Cindy Castilho Cindy Porangaba Felipe Cury Cindy J. França Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção E Rural E Rural Música